De todos os lugares que eu vim desde que eu cheguei no Japão, esse daqui deve ser o que eu tava mais ansioso pra visitar. É um café temático, mas é um café temático de persona! Essa foi uma collab pro aniversário de 35 anos da Atlas, então tinha Metaphor, SMT, Eternodes e tudo que você podia esperar lá. A cafeteria ficava numa loja de TCG em Akihabara, que tinha umas cartas baratinhas e outras meio... Mano, isso aqui é tipo... 100 mil reais. Então eles nos deram esses dois papeizinhos aqui, que servem como porta-prato, pra vir um jogo da Atlas aqui no meio. Eu vou torcer pra que venha do Metaphor, só pra ter mais uma das 500 decorações de Metaphor que eu tenho em casa. Mas vamos ver o que tem de segredos aqui atrás deste papel. É de persona e de... Oh, de Metaphor! Let's go! Eis o melhor jogo da Atlas ainda não lançado. Esse aqui é um omelete. The Blank Coffee? Esse é um só da Atlas Louco, mas deve estar escrito aqui. Eles nos deram esse drink agora super chique. Soda com sorvete e o logo da Atlas. Eu sei que eles misturam muito refrigerante com sorvete. Eu já vi em máquina também de ranking umas sodas com sorvete. É esquisitinho, mas a gente não pode brindar que nem a gente brinda no Brasil, então. Tchim, tchim! Hum! É muito bom, é muito bom! Vieram mais brindes. Primeiro as quatro cartinhas que eles nos deram são de qualquer personagem, de qualquer franquia que tem. É Trinodice 4... 4! Eu não sei quem é ela. Eu não joguei os É Trinodices. Temos também... É Trinodice 2! Eu não joguei os É Trinodice. A penúltima carta é de... Oh, o time não apetece aí. E por último, mas não menos importante... Eu invoco! Hein? Oh! Na hora de Persona 1! Let's go! Esse, pelo menos, alguém aqui deve conhecer. Isso aqui é um omelete com arroz. Um Muraço. É um omelete com... Muraço. Também tem esses posterzinhos que eles nos deram junto com os pratos. Um é de... XMHMT65 Vengeance. Lá no canal... É... Confiram o patrocínio. Atlus, Sega, é nóis. E o outro eu vou chutar que seja de Metaphor e Fant... Ah, eu amo essa arte. Essa arte é linda pra cacete. Ela tá maluca por isso daí. Eu vou deixar ela com a minha prima. Parabéns. Tá com gostinho de frio? Não? E tem também um parfait do Jack Frost. Eu não sei o que é parfait. Eu nunca provei um parfait. Parece um nome muito chique pra eu ter provado alguma vez na vida, mas... É um doce. Tem marshmallow. Eu estou, acho que, desnecessariamente sendo hypado demais pra comer esse Omuraço. Então, vou meter aqui minha colher e tentar pegar um pouquinho antes que ela devore tudo. A câmera não quer focar, garotas, mas... Itadakimasu! Hum, maraca. Eu achava que era super suave, mas é mega, tipo, um punch na tua boca de gostosura e... Cacete. Eu não tava dando nada pra comida daqui, porque... Geralmente, em café, as comidas são bem mais ou menos. Eles só ganham mesmo pela temática, mas cacete. Os restos mortais do Omuraço. E agora que o cliente do lado foi embora, eu posso botar essa câmera na mesa dele e fazer outros shots mais bonitos, tipo esse daqui de mim, comendo gelo. Ai, tinha gente me olhando, eu acho. Eu acho que tinha gente me olhando. E vamos agora pro parfait! Make um cremezinho, geleia e um marshmallow. Vou pegar tudo de uma vez aqui e ver qual o gosto. Isso é parfait? Assim, se você tá com muita fome, é bom. Jack Frost, eu sinto muito pelo que vai acontecer com você agora. Não é opção minha. Não vale 1.320 yenes, nem aqui, nem na casa da... Enfim, eu acho que eu tenho que dar uma nota pra tudo daqui, não é? Então, pro Omuraço, eu vou dar um 7 de 10. A Mari tá negando com a cabeça enquanto eu dou essa nota. Você nunca comeu nenhum Omuraço na vida, esse foi seu primeiro, pode ter uns bem melhores. Pro refrigerante com sorvete, eu vou dar um 8 de 11. Pro parfait, eu vou ter que dar um sólido 2 barra 20. Negócio horroroso. Surpresa, tem mais uma coisa nesse vídeo. Se você foi um dos 4 primeiros a dar like aqui, se você não foi, ainda dá tempo. Pode dar like aqui agora. Eu vou estar sorteando para 4 de vocês os Jack Frosts que eu vou tirar aqui nessas bolinhas de gacha. Você só tem que morar no Japão, ficar perto de mim e ir na minha casa pra buscar. Eu não vou te dar o endereço, mas essa é a condição. A gente tem as 4 bolinhas aqui que eu tirei no gacha. Tem umas 3 semanas quando eu tava sem grana pra nada, mas eu tinha pra gastar em gacha. E a gente vai abrir. Eu abomino com todas as minhas forças. O desgraçado que bota fita adesiva na bola de gacha. Não faz o menor sentido. Eu vou abrir isso tudo aqui, depois eu venho. E o primeiro sortudo daqui tirou um... Jack Frosts deitado na mesa. Ele vai ficar aqui, vendo os outros que eu vou tirar agora. O próximo grande sortudo tirou também um outro Jack Frosts sentado. Vocês dois podem ficar aqui, um do lado do outro, observando os próximos que eu vou tirar. Definitivamente vai ser um melhor, que é... Oh, é diferente pelo menos. É o Jack Frost. É isso aqui. Eu já vou adiantar o outro também. É isso daqui. Então é... Parabéns aos 4 que deram like aqui no vídeo. Se você ainda não deu like, você ainda tem uma chance. Olha, uma família feliz, Jack Frosts. O saldo do dia no fim foram algumas cartinhas, posters maneiros, umas paradas pra botar copo, uma comida cara e... É, foi só isso. Mas foi legal. E é isso. Esse foi o Café de Persona pra vocês. Se você gostou e quiser visitar aqui, você pode também deixar o seu like. Porque a quinta pessoa dar like aqui... Se eu pudesse dizer a experiência aqui foi bem legal. A comida foi muito cara pro que ela deu, mas até que foi boa. Então, para a experiência inteira em si, eu vou dar um... 8 de 10. É o primeiro Café Temático que eu venho, então essa nota talvez mude um dia, mas... É isso. E é isso. Até mais. Tchau.